Oi gente, aqui é a Lorena. Oi amigos, boa noite. Aqui é a Rafaela. Lorena e Rafaela oficial. É a nossa live. Estamos começando agora. E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Barroa uma marrotada O pedido de vocês. Espero que tenham compartilhado. E se você já compartilhou, escreve aqui no comentário Eu compartilhei, a gente lê o seu comentário Agradece a você lendo o seu nome E é uma forma de a gente interagir com vocês E poder dar atenção A todo o pessoal que está nos ajudando Também na divulgação. A todos vocês que pedem as nossas canções Nas rádios, na sua cidade, na sua região Obrigada pelo carinho E continuem assim Lembrando sempre que as canções estão disponíveis Em www.lorenaerafaela.com.br Nosso site, download gratuito Todos os CDs, tudo liberado para vocês baixarem Eu comparo a vida com águas que correm Do rio para o mar Assim é também Nossa mocidade Que passa depressa E não volta mais Espero que vocês tenham gostado Continue compartilhando Alô a todo o pessoal do nosso querido Instagram Estamos respondendo vocês Sempre, tá bom? Sempre olhando os comentários Sempre que presente A todo o pessoal do Lorena Refao Oficial Através do Instagram Obrigada pelo seu acesso Continue conosco aqui Através da transmissão Navegando vida fora Pelo mar da esperança Atendidas de crianças Sobre as ondas Que não tem Naths estão gostados? Que não dá Deus É um assígio de homenagem O nosso adoro A gente adora trazer o repertório dele Aqui para a nossa transmissão O pessoal está perguntando Como faz para adquirir as nossas músicas De forma gratuita Para poder mandar para as rádios Através do site www.lorenaerafaela.com.br Você vai entrar no site Tem a opção de download O download é gratuito Você vai ter todas as nossas canções Só com um clique Tá bom? E aí quando você baixar Em MP3 Manda para os seus amigos Manda no WhatsApp Específico da rádio Que deixa aí para os ouvintes Fazerem os pedidos E manda um alô lá Com o seu nome Com o nome dessa canção Que encanta Que somos Lorena e Rafaela E você vai estar nos ouvindo demais Tá bom? Então por favor Façam isso Obrigada carinho de todos vocês E semana que vem tem mais Se Deus quiser Isso Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau